Fala galera do Reggae no Trânsito, tá de boa? Cara, eu estou aqui em Marabá e claro que a gente vai fazer um Reggae no Trânsito aqui, na terra que minha família veio. Nem que seja um rapidinho, só para marcar aqui a música que eu mais gosto do Ode 7. Quase finalizando aí nossa série, então vamos sem muito falatório essa música aqui ó. Vamos ver um pouquinho de Marabá? Marabá 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 This I just can't do no more So let's try Let's try Fulfill our dreams Let's try We have dreams again Let's try To love each other Love you more than I can Take you Tried so hard To hide my feelings This I just can't do no more Oh, let's try Let's try Fulfill our dreams Let's try We have it together Let's try Love each other Let's try And make it work Let's try Fulfill our dreams Let's try We have it together Let's try Love each other So let's try Make it work Let's try Fulfill our dreams Let's try Be happy together Be happy together Let's try Love each other Let's try Let's try Let's try Let's try Again Disparadamente Uma das músicas Que eu mais gosto Que foram lançadas Em uma coletânea Reggae Roots Deixei essa por último Pro Roots 7 Que pra mim É especial Essa música É lindíssima E a gente Desde sempre A gente gosta Assim por último Pra mostrar De maneira especial Bem Vocês viram um pouquinho Da Transamazônica Aqui em Marabá Lugar Tá filé Mas quando passa Um pouquinho mais pra lá O bicho pega O bicho pega A gente tá de volta As estradas Do Pará E se quem tiver No interior desses Aí Do nosso Pará A gente vai fazer Um Reggae no Trânsito Com certeza Galera Finalizei o Roots 7 Que aí eu vou Fazer o Roots 9 E aí a série Reggae Roots Eu paro E volto A pesquisar Novas músicas Ou umas músicas Que já são Conhecidas E outras despintadas Pra fazer o Reggae no Trânsito Beleza? Direto de Marabá Terra da minha família Reggae no Trânsito Valeu!